O Albert Beats fez uma pergunta muito boa. Como colocar o AeroAid e ficar com um ótimo som assim como os seus? Cara, bem simples, tá ligado? Tipo, a forma como eu faço meus AeroAids, ela depende das coisas que eu falei aqui. Então, tipo, pro meu AeroAid soar bem, você vai ter que aplicar tudo isso que eu ensinei aqui hoje. Pro seu AeroAid soar bem, você tem que aplicar tudo que eu ensinei aqui hoje. Porém, cara, o pulo do gato é você fazer o seguinte. Antes de você começar qualquer beat, qualquer coisa, você tem que colocar uma escala musical. Você vai vir aqui em Helpers, antes de você começar qualquer melodia. Porque primeiro você tem que fazer a melodia pra depois fazer o AeroAid, que aí vai ficar legal. Beleza? Ou ao contrário, às vezes não funciona. Você fazer o AeroAid primeiro e depois a melodia, às vezes funciona, mas é bem mais raro, tá ligado? Tipo, eu coloquei uma escala, botei uma escala de Fá menor, tá ligado? Então, se você reparar no meu AeroAid agora, o meu AeroAid ele tá aqui. Todo, basicamente, a maior parte das notas tá em Fá menor. Vou botar em Fá, né? Que aí é a tônica do bagulho, tá ligado? Então, tipo, que é a tônica? É, tipo, a primeira nota da escala musical. Se você estudar um pouquinho de teoria musical, você vai se ligar nisso. E aí, tipo, se você usar bem as tônicas, se você usar, por exemplo, a primeira nota, depois... Enfim, fazer esse joguinho aqui, inclusive, se você quiser tirar print, tira. Coloca o magnetismo em 1 barra 2 e vai colocando intercalado assim, ó. Nunca, tipo, tudo muito reto, tá ligado? Eu geralmente coloco um no contratempo, que é aqui no meio, entre uma batida e outra. E depois, em seguida, outro no tempo. E depois outro no contratempo, depois outro no tempo, outro no contratempo. Tenta variar entre tempo e contratempo. O que é tempo e contratempo? Quando você coloca o AeroAid em cima de uma linha dessas aqui, rapaziada, não dessas linhas do meio, mas... Nessas linhas aqui, ó. Eu vim aqui em batida, quer dizer que tá no tempo. Tipo, você coloca, por exemplo, colocar vários AeroAids em sequência aqui, cada um em uma batida, quer dizer que eu tô colocando o AeroAid no tempo da música. Agora, se eu boto AeroAid entre uma batida e outra, no caso que eu fiz aqui, ó. Ele tá não nessa batida, nem nessa batida. Ele tá no meio dela, tá na metade. Tanto que eu botei aqui, ó, 1 barra 2 bits, metade de uma batida. Quando eu faço esse jogo de alternância entre tempo e contratempo, dá um swing legal, tá ligado? Como vocês podem ver aqui. Se eu, por exemplo, colocar tudo no tempo, como eu vou fazer aqui só pra demonstrar, não vai ficar legal, tá ligado? Até que ficou legal, mas fica bem mais legal assim, ó. Você tem um swing, tá ligado? É como se fosse uma síncope. Não sei se é exatamente uma síncope, mas você meio que dá uma enganadinha no ouvinte, tá ligado? Isso é da hora. Então essa é a forma que eu faço os meus AeroAid. E aí